A seleção fez história hoje em Quito. Pela primeira vez, o Brasil perdeu uma partida para o Equador. O jogo valeu pelas eliminatórias da Copa. No primeiro tempo, as melhores chances foram dos equatorianos. As duas com o atacante Caviedes. Na segunda, a bola bateu no travessão. E foi de Caviedes, no início do segundo tempo, a jogada do gol. Ele se livrou dos adversários e tocou para Delgado completar. O Brasil teve algumas chances de empatar. A maioria delas com o Romário, que neste lance mandou a bola na trave. Emerson arriscou de cabeça e o chute de Vampeta foi perigoso. Nos cinco minutos finais, Romário esteve mais duas vezes perto de marcar. Na segunda, Ceballos primeiro espalmou a cabeçada e depois impediu que o passe de Romário chegasse aos pés de Luizão. Um a zero para o Equador. Foi a terceira derrota do Brasil nas eliminatórias. O próximo jogo da seleção será no fim do mês que vem, em São Paulo contra o Peru.